A CIDADE NO BRASIL Guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do Espiritismo. Todos somos estudantes na grande escola da vida. Respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. Quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo em que lhes possa ser útil. Desapego é alicerce de elevação. Perdoar sem condições àqueles que não nos correspondam às esperanças, ou que direta ou indiretamente nos prejudiquem, inclusive os obsessores e outros irmãos infelizes. Perdão nas almas, luz no caminho. Fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho, para que mais se agigantem nas boas obras. O elogio é sempre dispensável. Suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve. A seara de Jesus pede trabalhadores decididos auxiliar. Coibir-se de qualquer acompliciamento com o mal, a título de solidariedade nesse ou naquele sentido. Quem tisna a consciência desce à perturbação. Nunca fazer acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna, somente em circunstâncias que lhes favoreçam conveniências e interesses materiais. A lei divina registra o móvel de toda a ação. E aqui temos uma citação do nosso irmão Jesus. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, mais uma vez, a nossa abençoada doutrina espírita nos chama para refletir, para que possamos pegar informações preciosas para nós, que somos espíritos, numa caminhada reencarnatória, que nós estamos aqui tentando melhorar. E, com essas informações, se nós deixarmos com que elas passem por nós, que elas façam morada no nosso coração, com certeza os reflexos serão vistos nos nossos atos. E é extremamente importante que nós não só as guardemos conosco, para dizer assim, eu sei, eu já li sobre isso. O importante, o mais importante, é quando chegar até nós a oportunidade de atuar, que nós lembremos dessas informações, para que nós as coloquemos em prática, não esperando a melhor hora. Na hora que chegar a oportunidade, se eu sei o que tenho que fazer, e chegou o momento, a oportunidade está ali comigo, que eu possa fazer uso desse arquivo que a doutrina, diariamente, constantemente, nos dá de presente informações preciosas para que possamos atuar de forma mais assertiva e mais justa. Então, aqui nós falamos hoje de respeito, respeitar as ideias e as pessoas, porque cada um de nós está num momento reencarnatório. Aquilo que para muitos é óbvio, para outro ele está vendo aquilo ali pela primeira vez. Então, assim como aconteceu para esse que acha que aquilo é óbvio, em outro momento do seu passado, nós temos que respeitar porque aquele espírito que está ali, ainda incorrendo naquele erro, é como se nós fizéssemos uma volta ao nosso próprio passado. Então, lá no nosso passado também, quando chegou uma nova ideia, mesmo que fosse uma ideia boa, talvez nós também tenhamos, como dizem, torcido o nariz, porque nós estamos acostumados a fazer deste jeito. Aí chega uma outra ideia boa, falando de amor, e nós temos ainda a dificuldade de, mesmo que ela seja boa e falando de amor, enxergar essa essência nessas ideias. E aqui nós estamos falando de ideias que vêm de espíritos superiores, que eles trazem para nos ajudar na caminhada. Então, para que nós respeitemos e que nós também colocamos em prática toda a nossa capacidade de entender que cada um de nós está num momento evolutivo. Isso é o mais importante. Se nós entendermos por esse ângulo que a doutrina nos convida a fazer sempre, então, nós sempre estaremos respeitando, sempre estaremos entendendo, sempre estaremos auxiliando, que é o mais importante, para que aquele espírito também possa evoluir, possa caminhar, e que nessa caminhada nós sejamos ali, não o crítico, mas sejamos ali a ferramenta de ajuda, de auxílio, de esclarecimento, quando o momento se fizer oportuno para nós e para ele também. Fala a questão do desapego. Quando a gente empresta alguma coisa para alguém, a gente já levanta as sobrancelhas achando que aquilo não vai voltar. Aqui fala que o desapego é alicerce de elevação. Então, para que nós entendamos que tudo o que temos foi emprestado para essa vida. Tudo o que temos ficará aqui quando cessar a vida desse nosso corpo, nessa encarnação. Então, nada é nosso, é tudo emprestado. Para que nós, então, nos desapeguemos das coisas e foquemos naquilo que é mais importante, que é a nossa própria instrução. Fala a questão do perdão. Perdoar sem condições àqueles que não nos correspondam às esperanças. Essa informação fica muito simples quando a gente pensa por esse ângulo. Quem nunca vai precisar de perdão? Quem nunca vai errar? Dentre nós, aqui encarnados, nós não conseguimos pensar por esse ângulo e achar um nome. Quando pensamos no sentido da espiritualidade, temos espíritos superiores, temos o nosso modelo e guia que é Jesus, esse sim. Eles nunca vão errar. Mas nós, encarnados, espíritos já de tantas épocas, tantas batalhas, tantas lidas, nós sempre estaremos incorrendo em erro. Então, o perdão sempre será necessário para nós e para aqueles que dividem conosco a estrada. Falou uma questão muito importante também. Toda casa de oração tem trabalhos e trabalhadores. Geralmente, mais trabalhos que trabalhadores. Então, aqui, essa lição, ela apontou a questão do elogio. Às vezes, nós temos, na casa que nos acolhe, irmãos que fazem grandes trabalhos. Trabalhos que ficam mais em evidência. Então, a orientação que temos aqui é para que nós não os elogiemos o tempo todo. Por quê? Nós somos espíritos numa caminhada material. Então, nós somos espíritos e trazemos conosco as nossas bagagens. De repente, ou tipo assim, quase certeza absoluta, que todos nós temos ali, em maior ou menor grau, a nossa vaidade. E, para um espírito vaidoso, para um espírito orgulhoso, que somos todos nós, cada um no seu nível, esse elogio, ele pode cair de forma errada. Ele pode cair no momento em que o espírito acaba se envaidecendo demais e possa perder aquelas coordenadas do caminho. Então, para que nós sejamos bastante sucintos na hora de elogiar. A orientação que essa lição nos dá é para que, ao invés do elogio, das palavras de elogio, para que nós nos acheguemos a esses trabalhadores ou a este trabalhador e coloquemos ali à disposição a nossa ajuda, para que aquele trabalho que já está grande, tanto é que nos deu a vontade de elogiar, que nós façamos diferente, que nós nos acheguemos a ele, no sentido, você está precisando de alguma ajuda para que aquela obra do bem cresça ainda mais, sem a necessidade e o risco de colocar todo o trabalho e também a evolução moral daquele espírito no precipício, vamos dizer assim. Por quê? De repente, no momento em que o elogio chega para ele, ele se perde e vai por outros caminhos. Então, por isso a doutrina nos ensina e essa lição nos orienta mais uma vez pela desnecessidade de elogiar. Com relação às críticas, a casa de oração que nos acolhe é a casa que nós recebemos todo o auxílio espiritual e material que precisamos. Então, é uma obra. Então, para que nós façamos aqui o nosso momento de silêncio, para que nós não critiquemos de forma destrutiva a comunidade que nos promove todo o aprendizado e a qual nós servimos. Pelo contrário, que a gente consiga fazer somente tecer críticas que sejam construtivas, que sejam para fazer o trabalho e ficar ainda melhor do que já é. E assim nós estaremos dando a nossa parcela de contribuição. Quando fala aqui da questão de coibir-se de qualquer acompliciamento com o mal a título de solidariedade, nesse ou naquele sentido, é uma informação que isso aí tem que estar muito firme no nosso pensamento. Se nós escolhemos o caminho do Cristo, não tem um lugar para que nós pensemos ou para que nós façamos alguma coisa que seja coligada à maldade. Então, os Espíritos são tão cuidadosos conosco que, mais uma vez, eles nos relembram essa informação, para que nós tenhamos cuidado, para que nós estejamos sempre atentos, para que nós estejamos sempre vigilantes com tudo que estivermos fazendo, para que nós nunca nos acumpliciemos com o mal. Nunca fazer acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhes favoreçam conveniências e interesses materiais. É um outro parágrafo que podemos ligar com aquela questão do elogio. Por quê? Essa cordialidade fraterna nós estamos no meio trabalhando. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho pequeno. Aí a gente, nós, como Espíritos com dificuldade, vaidosos, orgulhosos, ah, não, aquele trabalho eu não quero fazer porque é um trabalho pequeno. Mas se em algum momento surgir, seja na casa de oração que nos acolhe ou na nossa caminhada, algum trabalho que vá surgir uma projeção no sentido de, pelas mídias, né, nosso nome vai aparecer e vai nos trazer algum benefício, opa, a gente já levanta a mão e fala assim, não, esse eu quero participar porque esse é importante para mim. Então a orientação que eles estão nos dando aqui é para que nós não nos apeguemos somente a esse tipo de trabalho. Para que nós estejamos atentos e estejamos sempre prontos para auxiliar, independentemente daquele trabalho nos dar projeção ou do nosso nome surgir na mídia, na televisão ou em qualquer lugar porque nós estamos participando do trabalho A ou do trabalho B. Então é para que nós coloquemos a nossa vigilância a todo momento, nosso poder de crítica, de observação, para saber qual o caminho que nós devemos seguir. Então, mais uma vez, agradeço essa preciosa oportunidade e peço à espiritualidade que nos abençoe, que nos despeçam aqui em paz e que nós possamos nos encontrar por inúmeras vezes para estudar essa abençoada doutrina. Que assim seja. Graças a Deus.